Olá, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, você terá 20 segundos para encontrar o emoji com a cor diferente. Esse é o exemplo. O emoji vai estar com o rosto mais escuro. Será que você identifica qual é o diferente? Vão ser 20 imagens diferentes. Cada acerto vale um ponto. No final do vídeo, deixe nos comentários quanto você acertou e o seu nome. Será que você consegue acertar todos? Bora para o vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar aquele like. Número 1 Qual é o diferente? Número 1 Número 2 E aí, quais desses emojis está com o rosto mais escuro? Esse está fácil, hein? Número 1 Ali está ele. Número 3 Qual deles é o diferente? E aí, você achou? Número 4 Onde será que está o emoji com a cor mais escura? Será que você consegue encontrar? Número 4 Ali está ele. Você achou? Número 5 Esse também está fácil, hein? Se você acertar, deixe nos comentários. Número 5 Número 6 Qual é o diferente? Esse está um pouco difícil. Número 6 Número 7 Qual deles é o diferente? Número 6 Ali está ele. Número 8 Número 8 Qual desses está com o rosto mais escuro? Número 8 Número 9 Número 9 Esse está fácil, hein? Número 9 Qual deles é o diferente? Número 9 Número 9 Número 9 Número 9 E esse está fácil também. Número 10 Ali está ele. E não se esqueça de se inscrever no canal, número 11. Qual desses emojis está com o rosto mais escuro? Ali está ele. Número 12. Esse está um pouco mais difícil. Será que você consegue encontrar? Ali está ele. Você achou? Número 13. Qual deles é o diferente? Ali está ele. Número 14. Qual desses emojis é o diferente? Número 14. E aí, você achou? Número 15. Qual é o diferente? Número 16. Esse está um pouco mais difícil, hein? Será que você consegue identificar? Número 16. Ali está ele. Número 17. E agora, será que você consegue achar o diferente? Número 17. Ali está ele. Você conseguiu encontrar? Número 18. Qual é o diferente? Número 18. Qual é o diferente? Número 18. Ali está ele. Você achou? Número 19. Esse está um pouco mais fácil. Qual deles é o diferente? Está acabando, hein? Não se esqueça de deixar quantos você acertou nos comentários. Número 20. Qual deles é o diferente? Esse está difícil, hein? Será que você consegue acertar? Número 20. Ali está ele. Obrigado por assistir o nosso vídeo até o final. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E aí